A nossa empresa, Volteca, é o enviador portátil do Vida Pelhas, feito com todos os nossos integrantes, Felipe Alcelaroni, Lucas Alves Matista, Lucas Feira Martins, orientação da professora doutora Lóris Vinoba, edite e ensino no Futebol Santos, São Paulo. Em julho de 2020, o Brasil atinge 234 milhões de celulares inteligentes, mais de um por habitante novo, revela a pesquisa anual do F-Chip. Pensando que o SAR depende publicatoriamente do carregador para funcionar, a utilização da técnica de geração de ideias, brainstorming, foi criada a proposta de um carregador portátil que funcione com pilhas, não dependendo da energia elétrica para permear, e diferencial não é só a originalidade da ideia, mas também a maneira em que o carregador foi idealizado, de forma barata e simples. Para estruturar a inovação, o estudo investigou o termos inerentes ao empreendedorismo, inovação e aplicou o que os desmoral campos. A pesquisa exploratória reuniu diversas informações levantadas do mercado por meio do procedimento metodológico de pesquisa de campo, guardando tratamentos de dados de futebol em 100 direta, com o uso da técnica benchmark, com as empresas do Edsel e iLoft. Conforme as pesquisas de opinião quantitativas, feita com o formulário, os interesses do público foram a facilidade de levar o produtor para vários lugares, pelo fato de ele ser pequeno e não necessidade de uma tomada. Os concorrentes indiretos, em geral, são quaisquer as lojas que vendam carregadores para celular ou menos energia elétrica. O valor ainda não foi definido, mas será por volta de R$ 100,00, já que foi mapeado que o preço ao cliente da concorrente indireta é por volta de R$ 49,00 a R$ 159,00. O frete das compras online é determinado a partir da sua localização. A análise não inclui produtos dos valores da Apple, já que esses são mais superiores do que os mapeados. Os resultados possibilitam profundar o modelo de negócios de rede virtual com a estratégia de atuação e reconexão. Por fim, o estudo desenvolveu um produto viável de curso de rede, uma versão simples de enxuma, que possibilitou confirmar a viabilidade do carregador de celular com vida pilha de forma econômica ao mercado. O produto viável marca Fulte foi desenvolvido e montado em um sabor inteiro de plástico e conseguiu carregar qualquer tipo de celular, com exceção dos produtos da Apple devido à proteção contra carregadores na R$ 48,00. Para o funcionário, a R$ 166,00 a R$ 1,00 e o aparelho é necessário à sua vantagem. Foi utilizado as orientações de produtos do site TecMundo 2021, de um carregador de bateria e adaptado aos componentes para o uso da pilha, acrescentando os alunos diferenciais de montagem e uma sabedoria plástica como o compartilhamento. E aí 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 E aí